Ih, rapaz, eu acho que vai ter uma caçada ali. Será que isso comigo vai pegar o Uta? Meu Deus do céu! Ih, o Uta saiu correndo! O cara nem tinha visto, véi. E aí, pessoal, tudo bem? Mandando amizade aqui. Ó, o Uta dançando pra mim ali. Eu ouvi o tu dançando, hein? Eu ouvi essa agachadinha de leve. Ó. Ali, ó, 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 ó. Isso aí, no ritmo. Boa, vamos lá, então. Então, vamos seguir aqui. O Uta agora tá mais de boa, porque parece que o Sukumimo ficou mais amigável. Eu tô só aqui no modo nômade mesmo, passeando, vislumbrando este grande e imenso, não só esse colosso aqui, mas esta paisagem gigantesca, muito linda. Eu acho que eu vou tentar atravessar até com o Porta Sauro ali pro outro lado. Vamos tentar chegar mais ou menos no lago central ali ou nas docas. Vamos ver. Ó, o que foi? O cara tá querendo conversar comigo aqui, ó. Bom dia. Tá, vamos daí. Opa, opa. Giganotossauro. Lá longe, ó. Eita, nossa. E tem um Velociraptor correndo aqui, ó. Do nada chega o Velociraptor, velho. E aí, galera, cuidado com o pé aí, ó. Vou dar um chute nesse velo. Ó, toma. Ih, rapaz, deu um pisão sem querer. Ih, rapaz, sai daqui, velho. Vai pra lá, velho. Sai daqui. Ó. Toma. Quase chutei ele. Ó. Toma essa na cara. Toma. Que isso? O Velociraptor. Ah, não, Velociraptor. Toma essa, então. Ah. Tá, não consegui, não. Toma. Agora. Aê. Toma esse chute no meio da força. Vamos na amizade. Calma, calma. A minha treta não era contigo isso comigo. Era com esse velo aí. Que isso? Vou deixar essa carcaça agora pro giganotossauro lá atrás. Pode ficar com ela. Não quero. Eu sou um portassa... Desculpa. Eu sou uma portassaure. Carnívora. Eu preciso me alimentar da coisa grande. Vamos correr aqui mais um pouco. Caraca. Esse modo nitro aqui tá meio defeituoso. Tá, o giganotossauro não tá mais lá atrás. Provavelmente se enfiou no meio da floresta ali. Beleza. Pelo menos a gente não tá sendo seguido nem nada. Vou dar mais um grito aqui. A neblina tá forte, velho. Tá forte. Vamos ver se outro puerta grita aí pra gente. Mas não tô escutando nada. Além daqueles dinossauros ali na nossa frente. Que é o Uta e o Sucumimo. Tá meio vazio. Bom, pelo menos a gente não tá com fome nem com sede, né? A gente tá tranquilo. Vamos avançando. Devagar se vai ao longe. Até vou utilizar aqui, ó. A água. Vamos ver como é que vai ficar. Será que a gente afunda? A gente nada? Eu acho que a gente afunda, velho. Mas eu vou andar pela água. Andando sobre as águas. Tá, beleza. Vamos entrando aqui na água. Seguindo reto. Bem de boa. Ainda tem muito que andar. Mas devagar se vai ao longe. Tô escutando mais gigantossauros de longe. Mas não tem problema. Isso aí. Agora tá dando meu joelho a água. E eu tô nos lugares mais fundos que tem ainda. Claro, se eu ir mais pro meio vai tá mais fundo. Mas aqui assim, ó. Já é bem fundão. Pra qualquer dinossauro. E eu tô de boa. Mostrando aqui o nosso poder, né? Obviamente. Uma eternidade depois. Aí, finalmente, depois de uma longa caminhada. Eu consegui chegar aqui, pelo menos, próximo às docas. Ih, olha só. Já estão vindo me recepcionar. Um parasauro, um herreira e um giga. Olha que amizade bela. Eita, nossa. Amizade bela e o parasauro. Deu uma cabeçada, né? No herreiro. Ah, não. É o Velociraptor. Eu achei que era o herreiro. Velociraptor. De novo. Sempre incomodando. Isso. Chega perto aqui, ó. Vou dar um pisão. Toma essa. Quase, velho. Quase. Passou dois quilômetros só, né? Eita, nossa. Espero que esses gigas não queiram me caçar. Eita. Não, desculpa aí, desculpa aí. Não, não, não. Desculpa aí. Não, desculpa aí. Nossa. Agora eu vou ter que lutar. Agora já foi. Agora já... Nossa, sem querer, velho. Eu dei um chutinho. Sai, velho. Toma. Toma essa rabada. Toma essa rabada. Isso aí. Agora você se afasta, né? Olha aí, ó. Isso aí. Obrigado por me defender aí, Parasauro. Muito obrigado. Esses caras aí querendo me atacar. Do nada. Espera aí que eu vou dar um grito aqui. Vamos ver se tem algum Cortasauro. Vamos lá. Ih, olha só. Nossa. Caraca, velho. Eu estava gritando de boa aqui. E o Giga me atacou. Sai, bicho. Ó. Agora manda amizade, né? Hã. Sai daqui. Isso aí. Vai pra lá. Chegar muito perto já era pra ti, ó. Hã. Obrigado, Para. Está me defendendo aí. Muito obrigado. Está ligado que sou 30 vezes maior que o Para. Mas de boa. Ih, olha ali. Tem o Teresina vindo. Espero que o Teresina também me defenda. Isso aí, ó. Eu estou aqui de boa, parado, tranquilo. E eles vieram me atacar. Nem fiz nada. Só porque eu sem querer dei um chutinho. Ó, mandou amizade ali. Obrigado. Mandei amizade também. Vamos ver. Será que vão parar? É, eu acho que vão parar. Beleza. Estou na bradeiragem aqui. Vamos seguir reto pra cá. Vamos lá, galerinha. Vamos passear. Eu sei que eu estou com dois sagramentos, mas está tudo bem. Ó o Para andando comigo aqui, ó. Ah, que bonitinho. Amigo, estou aqui. Tá, eu estou vendo os Camarassauros ali. Tem um grupo de Uta Raptor. Ih, peraí. Ah, esse Giga aí está incomodando demais. Eu acho que ele vai querer atacar o Teresina. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Será que vai atacar? Ei, que vontade de dar o pisão dele, sério. Eu vou chegar ali e dar o pisão. Se liga. Vamos chegar bem na manha. Como quem não quer nada. Isso, vai embora. É. Isso aí. Olha lá. Olha o que eu estou vendo daqui. Tem dois Portasauros lá. Nossa. Que legal. Eles estão lá em cima. Eu vou tentar chegar lá. Será? Oh. Escutrei. O que é isso? Escutrei outro puerto aqui do lado. Só se estiver enfiado no meio do mar aí. Afogado. Eu vou tentar ir lá em cima. Vamos. Bora, bora, bora. Vamos ver se a gente consegue. Espero que sim. Ih, vai demorar, velho. Estou vendo. Mas vamos tentar. Eles estão muito lá em cima. Devem estar procurando comida. Tipo, está cheio de árvore aqui. Mas essa árvore aí não tem como comer, infelizmente. O nosso estômago não aguenta. Olha só os Camarassauros andando junto com a gente. Agora sim é uma super manada. Bora lá. Estou chegando. Ainda falta um pouquinho. Na verdade, falta um monte. Mas tudo bem. A gente está tentando aqui. Usando toda a nossa força. Eu ainda estou machucado. Estou com dor de sangramento. Mas vamos que vamos. Só espero conseguir passar aí no meio da floresta. Não ficar preso. Não entalar, no caso, nas árvores. Aqueles Gigantossauros parece que foram embora. Ali tem um Inquilossauro que estou vendo. Nossa, vamos seguir reto aqui. Eu quero me misturar com a minha família mesmo. Da minha própria espécie. Não se junte com essa gentalha. Tá, vamos correr. Bora. Não parece, mas eu estou correndo. Fiquei até voltar para trás agora. O que é isso? Dois Gigas passando aqui. Qual é que é? Acho bom se saírem assim de fininho mesmo. Tá, vamos continuar aqui a nossa bela e magnífica caminhada. Acho que já passou meia hora e eu andei isso aqui só. Mas vamos indo. Daqui a pouco eu vou ficar com fome e com sede. Eu não estou com fome e com sede porque, tipo, demora mesmo para baixar do Portasauro. Ele tem bastante. Muito, na verdade. Olha lá. Eles estão procurando comida também. Caraca, eles são gigantes. Será que eu estou pequeno? Eu acho que, na real... É. Eu não estou completamente adulto. Eu sou um filhote, basicamente. Olha só. Eu achando aqui que eu estava adulto, mas não. Bem que eu apanhei fácil para que eles digam, né? Tipo, já está sangrando. Com o Porta normal, não sangraria tanto. Vamos indo. Vou dar mais um grito para eles para eles me acharem aqui no meio porque eu me camuflo bem. Quase não dá para me ver. Uma dádiva dos ninjas. Ih, rapá. Eita, nossa. Os dois sangramentos estão sinistros aqui. Vou ficar deitados aqui um pouco. Descansar um pouquinho aqui enquanto não passam os sangramentos. Ficar de boa parado, infelizmente. Vou dar mais um grito aqui. Aqui estou eu. Por favor, me encontrem. Estou camuflado mesmo. As árvores são nós. O meu sangramento ainda não passou, mas eu decidi mesmo assim ir em direção àquele grande puerto ali que eu acho que é um macho, tenho certeza. O para ainda está me acompanhando. Na verdade, o para foi lá para frente. Está junto com o outro. Acho que ele está chamando. Aí, ó. Acho que é um macho mesmo. É um macho, sim. Eu sou aqui uma bela femeazinha. Toda machucada. Nossa, muito machucada. Muito machucada mesmo. Vou dar amizade aqui. Amizade. Por favor, venha. Venha aqui. Mas finalmente consegui me aproximar. Demorou, mas conseguimos. Chegar aqui. Aí, ó. Vem na minha direção. Por favor. Eu quero dar um abraço. Um abraço bem apertado que eu preciso. Estou machucado. Tenho que usar um band-aid aqui, ó. Acho que vai precisar de vários band-aids, na verdade. Que piada velha. Aí, ó. Ele está comendo. Ele está comendo, velho. Não deixou bem para mim. Já estou ficando com fome ali, ó. Finalmente baixou um pouco até. Ele está... O que ele está fazendo? Ele está fugindo em mim, eu acho. Não é possível. Sério. Estou aproximando, ele está fugindo. Capaz, eu acho que está buscando comida. Ele está andando para lá e para cá. Deve ter mais algumas por aqui. Ele já comeu várias, ó. Comeu aquela ali que eu estou vendo. Eu acho que comeu outras que estão aqui ao redor. Eu não consigo ver. Vou ter que seguir ele. Ah, ali na frente tem uma, ó. Ó, estou vendo. Beleza. Ele está indo em cima dela, ó. Olha o Uta ali. Opa. O Uitinha quer brincar aqui. E o Parasauro está aqui comigo de novo. Mas finalmente consegui chegar aqui, então, no nosso amigo Puerta. Vamos dar amizade aqui para ele. Valeu. Eu vou ficar por aqui mesmo tentando procurar comida, me alimentando. Andando aqui junto com o Para. Aê, o Uitinha ali também acho que vai acompanhar a gente. Espero que sim. Mas vamos seguir reto aqui. Eu espero que passe logo esse sangramento. Vou ter que ficar atento para não falecer com isso. Mas eu acho que não. Valeu a todos. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu então. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. 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 Tchau, tchau.